Em Santa Catarina, sobe pra você o totem do governador eleito nessa noite de domingo. Os catarinenses foram às urnas nesse segundo turno e definiram o voto em Jorginho Melo, do PL. Tá ali, ó. 76,09% das urnas, não precisa mais, matematicamente eleito, não tem virada. Jorginho, senador da República, vai chamar o suplente pro cargo dele em Brasília e vai assumir o governo, sucedendo Carlos Moisés em Santa Catarina. Edu, vitória é importantíssima, principalmente pelo placar. 71% quase é um empate com o governador mais votado do Brasil, que é Helder Barbálio, o governador reeleito pelo MDB lá no Pará. Portanto, o senador Jorginho Melo, um candidato do PL, reforça aquela tese que nós dizíamos há pouco. PL, onde o presidente Bolsonaro, partido ao qual o presidente Bolsonaro aderiu recentemente, se formos comparar a trajetória do presidente, para se candidatar à presidência da República. Legenda que deu amparo à sua candidatura e que foi turbinada com a entrada de Bolsonaro. Turbinada de uma forma inacreditável, porque o PL saltou para a primeira posição entre todos os partidos no Legislativo Federal. E está fazendo um governador eleito com uma margem de votos muito alta num estado importante que é Santa Catarina.